Covid espiritual. O vírus é perigoso e pode levar à morte. É recomendado limpar frequentemente o coração, beber fartamente água da vida, se expor diariamente ao sol da justiça, exercer-se na piedade e no amor, fazer caminhadas bíblicas diárias, proteger olhos e boca das imoralidades, evitar andar aglomerado com os orgulhosos, vaidosos, idólatras, avarentos, hipócritas, mentirosos e egoístas, não usar máscara da hipocrisia, trazer no rosto a face de Cristo. Fique atento, porque estes são alguns sintomas desse vírus que já matou e está matando muitos afastados da santidade espiritual, tais como moleza para orar, indisposição para ler a Bíblia, desânimo para louvar ao Senhor, ouvidos com coceira na pregação, olhos pesados e sonolência quando lê a Bíblia, corpo dolorido ao evangelizar. Se possui um desses sintomas acima, procure logo o UPA, que significa único pai amoroso. Caso não consiga ir até o UPA, diz que Isaías 55,6 e ele virá no seu endereço. Diz que também Mateus 11,28 e Apocalipse 3,20. Acredite nesse médico, ele está sempre de plantão. Sua especialização é milagres, curas e tem até doutorado em ressuscitação se for necessário. E seu atendimento é pelo SUS, que significa sou o único salvador. Mas também atende a vários planos. Plano amar, plano perdoar, plano salvar, plano nova vida, plano eterno. E não se esqueça, Jesus é o médico dos médicos e é o único que pode curar, restaurar corpo, alma e espírito.